Eu sou Evelyn, vocês desde o primeiro dia que vocês se encontraram, já viram um ou outro a possibilidade de viver uma grande história. Vocês têm caminhado todo esse tempo e são 10 anos de história. Renovar o pacto diz mais do que literalmente dizer o que um sente pelo outro, é declarar o que realmente vocês viverão nos próximos anos da vida de vocês. Hoje nós não viemos apenas celebrar uma renovação de votos, hoje nós viemos celebrar a história de vocês. Evelyn, amor da minha vida, como você é maravilhosa. Nossos dias iguais, a rotina, o final de semana em casa, as viagens, as nossas refeições juntas na mesa, você é a esposa escolhida de Deus para mim. Obrigado por me aguentar, porque algumas vezes sou chato mesmo. Sou abençoado em vivermos tudo isso juntos. Quando me pego pensando na nossa história, eu amo como somos agora e eu amo muito como seremos amanhã, porque a vida contiga é ótima. I need it when I'm falling apart And bury my head in your hands and heart I come undone Li uma vez que sem amor não existe vida. Me lembrei que Deus é amor. E Ele nos deu vida e me presenteou com a sua vida. Nesses 10 anos de casamento e 4 de namoro, vivemos coisas que muitos que estão presentes aqui sabem, mas dividimos momentos só nossos, que ninguém jamais saberá. Somente nós sabemos a intensidade das nossas orações, das nossas lágrimas, das alegrias e das vitórias. Você se tornou um exemplo de homem, de pai e sacerdote. Você me inspira, é determinado, paciente, amoroso, carinhoso, sincero, bem-humorado, humilde, organizado, dedicado, corajoso, criativo e lindo, né? Quando menina, eu vi em você um homem com quem eu queria me casar. E hoje, como mulher, eu tenho a certeza de que quero passar o resto da minha vida com você. Por isso, hoje, renova os nossos votos e dizendo a todos que esta união, Deus, você, eu e os nossos filhos, é o que desejamos viver até o último suspiro de nossas vidas. Eu te amo. E hoje, como mulher, eu tenho a certeza de que quero passar o resto da minha vida com você. E hoje, como mulher, eu tenho a certeza de que quero passar o resto da minha vida com você. Evne, meu amor, você é a resposta das minhas orações. Foi a decisão mais acertada da minha vida Eu prometo continuar te honrando, cuidando e vivendo juntos para sempre Evne, meu amor, você de toda a criação é o ser mais precioso para Deus e um presente do Senhor da minha vida Você, meu amor, é preciosa e de um valor incalculável Deus considera nós como pedras mais do que preciosas Pedras vivas e de valor inestimável O sinal do nosso compromisso é sinalizado por uma aliança, um pacto diante de Deus Então, este presente que eu vou entregar representa isso Representa o seu compromisso duradouro, a sua fidelidade, a sua pureza e a sua realeza Óbvio que você é uma rainha, então eu te amo, meu amor Oh, let's go Wherever the wind blows Fly away Where only the stars go There's no end in sight Let's get lost in time Let's go Wherever the wind blows Wherever the wind blows Senhor, mais do que confirmar É ouvida, assim, dos Teus filhos A oportunidade, Senhor, de se fazer novamente E de viver coisas novas Assim, eu te peço, Espírito Santo O Senhor é aquele que abre o caminho E que revela o coração A partir de agora, Senhor Nós declaramos, Senhor, que os Seus filhos Com as mãos estendidas como testemunha Que eles viverão coisas sobrenaturais, ó Pai Mais do que isso Hoje se abre uma porta Para que, Senhor, os Seus filhos ainda Só veja a sua família crescendo E multiplicando Em nome de Jesus Amém Está te beijando, sua esposa Faz uma festa aí, aplauda aí, vai lá Não, 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 não Obrigada. Jesus, nós te agradecemos por uma tarde incrível que o Senhor preparou o dia como nunca, Pai. Nós queremos te agradecer e celebrar. Obrigado pela tua presença. A ti seja toda a honra e toda a glória. Amém.